Música Muitos antropólogos fazem assim, aqui está o caderno pautado, vocês enxergam? Eles fazem aqui uma linha e só escrevem aqui, anos depois, depois de um período de tempo, eles releem essas anotações e fazem aqui observações, perguntar sobre, rever o que fulaninha pensa sobre, o que você vai lá? Eu vou, eu tinha separado uma parte aqui desse para ler, eu vou ler só um trechinho do prólogo desse, que fala, O diário de campo não é um texto passivo de publicação, quer seja o seu caráter de relato provisório, feito apenas como um ad memoir, de uso imprevisível, mas isso assim, são memórias, de uso imprevisível, quer seja pelos fatos de os dados nele contido não terem passado pelo crime analítico da prática teórica do pesquisador. Todos esses dados, que é porque o pesquisador anota no caderno de campo, depois você vai rever eles com a teoria, você vai ler toda a teoria sobre aquele tema para poder ver aquilo com outros olhos. Isso é um processo, não é? O caderno está para um resultado final. Isso é importante porque, assim, você tem que ter um método também no seu caderno, por mais que seja um desabafo e tudo mais, você tem que conseguir depois enxergar os dados nele, né? Sobre o tema que for, que vocês estiverem pesquisando. Isso daqui foi um trechinho desse daqui que eu queria pegar e eu queria que vocês lessem, assim, esse é um antropólogo daqui da UNB, ele é um grande antropólogo, com certeza, e ele agora, há pouco tempo, decidiu publicar o diário de campo dele. Isso porque também é um processo de aprendizagem, como fazer um diário de campo. Então, a gente, lendo um livro sobre, dos diários de campo dele e lendo o livro dele depois, você vê como é que ele conseguiu chegar naquele resultado final da pesquisa através dos dados que ele coletou aqui. Eu vou deixar vocês darem uma olhada nesse, assim, circular, se vocês acharem. Desde a chegada dele ao território dos Terena até o último dia dele, assim, todas as dificuldades, quando ele ficou doente, todo, ele chegou, como as pessoas estavam vestidas, como ele foi recebido, quem recebeu ele. Tudo isso são informações importantes, que depois a gente vai ver, que dizem respeito à hierarquia, que dizem respeito à posição social, né? Isso tudo a gente vai ver. E eu, não sei se eu tenho, se eu tiver tempo, eu queria ler um pedaço do meu caderno de campo para vocês. Vem? Tá. O livro, sendo da editora da UNB, vocês, como alunos da UNB, sabem que compram aqui na editora. Eu compro a mais de 40%. Vai passar, hein? Então, desconto. Ó, 40% de desconto em qualquer litante da UNB. Não é a propaganda da editora, não. É só porque vocês podem ir lá comprar e não saber que apresentando a carteirinha compra com parênteses. Gente, essa, aqui na UNB, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma livraria maravilhosa ali no Miocão, no que a gente chama de Selvinha. Eu não sei se vocês conhecem o Selvinha, já? Se apropriem do espaço dessa universidade. Façam parte do movimento estudantil. Vocês são alunos, sabe? Façam contato com as pessoas. A livraria é um lugar super interessante de conhecer gente. Conhecer gente que está fazendo trabalhos interessantíssimos. Passei. Essa universidade é maravilhosa. Eu já estudei em algumas universidades no mundo, como essa aqui tem todas, viu? A gente tem que dar graça a Deus de ter uma UNB nessa em Brasília e de poder estar aqui. É um orgulho pra mim, pra vocês entenderem. Agora, fechando a propaganda. Logo que cheguei, escutei a piadinha já habitual. Dessa vez, sobre a queimadura na minha perna. Essa aqui, né? Foi a queimadura de moto, lá no Juazeiro do Mato. Ó, queimadura da minha perna. E já pedi logo, de cara, o contato de um artesã pro Sebastião. Sebastião me indicou, a senhora Lourdes. Insistiu que eu não precisaria marcar hora ou ligar avisando que a casa... Ou ligar avisando. Já que a casa dela ficava logo na esquina. Olha, eu peço desculpa pra vocês. Normalmente, o diário de campo eu até faço com o computador. Desse dia, eu fiz aqui, que foi um dos... Não sei bem por que que eu fiz aqui, não. Eu acho que no dia eu estava com o computador. Aí, tá difícil de ler, às vezes, até pra mim mesmo. Cheguei na casa da senhora Lourdes. Na porta, tudo já me pareceu familiar. Percebi logo que já havia estado lá, na outra vez que estive no Juazeiro. A casa era como todas as outras no Juazeiro. Tinha uma escletrada, uma façona...